Música O governo do Amapá, a Prefeitura de Macapá e o senador Davi Alcolumbre inauguraram neste sábado 10 a usina de oxigênio que atenderá os centros covid-19 da capital e garante a segurança do abastecimento de oxigênio em casos de alta demanda. Somada a essa, outras duas usinas já foram recebidas pelo Estado com articulação do senador Davi junto ao governo federal e foram instaladas nos municípios de Oiapoque e Laranjal do Jari. De acordo com o governador Valdes Góes, o próximo município que vai receber uma usina é Santana, o segundo mais populoso do Amapá. Olha, era um desafio, né, como tem sido para todo o Brasil, insumos, dentre esses insumos, oxigênio e na hora certa o governo do Estado, o senador Davi, o Ministério Público, resultado de toda essa articulação, garantimos os polos Laranjal do Jari e Oiapoque, as usinas. Essa é a terceira aqui para a Prefeitura de Macapá, o que vai garantir a Prefeitura, principalmente o abastecimento aqui da unidade de Santo Inês, mas também é possível abastecer os cilindros de oxigênio para assistir a outras unidades. Eu quero, na verdade, enaltecer a união de esforços. Então, na hora que o governo do Estado, o senador Davi, o Ministério Público representado pela doutora Ivana e o prefeito Poulan se unem, o resultado é esse aqui. É uma melhor retaguarda a assistência hospitalar aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que assistem no dia a dia com esses equipamentos e esses insumos à população que precisa. O senador Davi está viabilizando uma já na próxima semana para Santana. Então, realmente, eu acho que esses insumos, oxigênio, nós vamos ter um conforto, né? Não vai sobrar oxigênio, mas pelo menos não passar pelo trauma que passou o Amazonas, que passou o Manaus. Como esta terceira usina foi doada por uma empresa privada ao Estado, foi assinado pelo governador um termo de sessão de uso, a Prefeitura de Macapá. Os trâmites de doação e de sessão foram acompanhados pelo senador Davi e pelo Ministério Público do Amapá. A gente está atuando há algum tempo, desde a tragédia no Amazonas, que todos nós acompanhamos, eu fui acionado pelo governador Valdez da demanda de oxigênio que poderia vir a acontecer no Amapá. E partimos para o trabalho, para a luta e para a atuação política, primeiro junto ao governo federal. E o governo federal viabilizou, com a nossa intervenção, duas usinas que foram doadas pelo governo federal para o município de Oiapoque e para o município de Laranjal do Jari, para a gente enfrentar, nos dois extremos do Amapá, essas carências também de oxigênio. A partir daí, a gente começou tratativas com o Ministério Público Estadual. Quero registrar que a doutora Ivana, procuradora-geral de Justiça, encaminhou a preocupação do Ministério Público em relação à possível falta de oxigênio no Amapá, como está faltando no Brasil. E nós começamos a atuar junto à iniciativa privada, buscando alternativas que pudessem solucionar o nosso problema. E a nossa atuação também na iniciativa privada, nesse caso concreto, junto ao Banco Itaú. E o Banco Itaú, através da sua diretoria, resolveu fazer a doação dessa usina de oxigênio para o povo do Amapá. Para o prefeito da capital, Antônio Furlan, a usina é essencial para dar resposta rápida aos pacientes que necessitarem, visto que a capacidade de produção da usina é de 32 cilindros, de 7 metros cúbicos, a cada 24 horas. Essa usina vem coroar um trabalho de criação dos leitos, de estabilização e de UTI. Ela tem a capacidade de atender toda a unidade de Santo Inês, e caso haja um excedente, ela vai encher, invasar novos cilindros. Está pronta, foi feita a instalação, a ligação e já está funcionando. Hoje ela iniciou sua operação aqui no Santo Inês. Chegou a faltar oxigênio na capital, ameaçar a faltar? Não, não houve. Na verdade, há duas semanas a gente teve um aumento da demanda, porque foi realmente quando a gente estava no pico, e com a estruturação de respiradores, você precisava ter um consumo maior. Iniciamos uma tratativa com a Ait Martins, foi necessário até ajuizar uma ação, tivemos a tutela antecipada, mas em nenhum momento faltou oxigênio para os nossos pacientes.